O seu Manuel era só alegria nesse sábado. Junto com outros idosos do Abrigo dos Velhinhos, ele participou de um passeio promovido pelo Clube dos Carros Antigos de Tubarão. Alegria. É uma grande alegria para mim. Acompanhando gente que tem educação com uma pessoa que não tem estudo, mas também tem educação. Em carros antigos, os idosos do Abrigo passearam pelas principais ruas da Cidade Azul. Muitos destes veículos são velhos conhecidos dessa turma. Uma forma de voltar ao passado e curtir um dia bem diferente do que eles estão acostumados atualmente. O passeio surgiu da ideia do clube, de proporcionar uma manhã de lazer para os idosos. Posso relembrar que muitos desses carros fizeram parte da sua história, do seu conceito de vida. Então, resolvemos fazer, o clube proporcionar esse passeio aos idosos. Principalmente hoje, um sábado lindo desse, ensolarado a eles, um momento ímpar. Um momento ímpar para que eles possam curtir um pouco esse passeio, esse dia maravilhoso. Em setembro, o Abrigo dos Velhinhos de Tubarão comemora o mês do idoso. E esta foi mais uma das atividades dessa data especial para aqueles que vivem aqui. Hoje nós estamos em festa, sabendo que muita gente, o que esses companheiros, esses amigos do Abrigo, lembraram dos nossos velhinhos e lembraram da instituição que já daqui a pouco, já faz 60 anos de existência para atender os nossos idosos carentes da cidade de Tubarão e também em toda a região.